Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim! Famigerado idiomas aqui quem vos fala e estamos aqui com Silent Hill 2 Remake versão do PC jogando a 2K 16 FPS e bom, paramos exatamente aqui uma coisa que eu reparei antes de iniciar esse vídeo de fato eu entrei no YouTube e todo mundo já finalizou o jogo, todo mundo, menos o idiomas mas vamos lá, sem receio, como é que é? Oh moleco, eu tinha desligado pra ver se eu fazia umas thumb no vídeo passado e aconteceu que todas ficaram ruins, mas tudo bem não me lembro do momento que estamos atualmente isso aqui é um corta caminho, ah é um corta caminho, beleza então vamos continuar aqui a nossa exploração marota do hotel eu esqueci qual o nome do hotel o choro tá vindo daqui? não eu esqueci qual o nome desse hotel aqui hotel não sei o que lá ai aqui a gente encontra o tiozão mano onde está o banheiro? nossa hein que delicinha meu amigo cadê o tiozão Ed? quem está lá? quem está lá? eu não fiz isso eu não fiz isso eu não fiz isso, eu juro eu não fiz isso você está bem? eu não fiz nada ele foi assim quando eu estive aqui ele? ele? você quer dizer o homem lá atrás? na cozinha? eu não fiz isso eu juro, eu não matou ele é tudo bem, eu não digo que você fez mas meu nome é James James Sunderland oh Eddie Eddie, ok so do você mora aqui, Eddie? não eu não mesmo de esta cidade é só algo para quem você é sim sim, você pode dizer isso eles me vinham eu não sabia o que fazer então eu fui eu vim aqui eu pensei que seria seguro mas então eu encontrei o cara na cozinha fácil deep breaths olha esse lugar não é seguro essas coisas essa toda cidade tem algo errado pode ser melhor se você sair daqui sim sim, você está certo você quer vir com você? talvez juntos podemos encontrar um caminho de esta cidade desculpa, mas eu não posso ir não ainda ainda eu... eu... eu preciso encontrar alguém oh oh ed... eddie be careful cara, legal porque o James ele é sempre... tá ligado? sim eu acho como é que eu batia mesmo? ah, beleza é... o James ele é sempre tão... tá ligado? bota o certificado na parede sem nomes pra galera não ficar criando teorias da conspiração e etc que a Konami sabia que ia ter né então eles já falaram mano, eu vou tirar isso aqui os caras não ficarem conspirando no final do jogo tá ligado? mas enfim continuando aqui a nossa acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar né dá aquele... aquele sentimento de mano será que eu não falei tudo? será que ainda falta alguma coisa pra ser falada? tá só faltou isso aqui né porque a portinha tá trancada tal, tal, tal agora a gente vai sair pra ir pra Rosewater Park vai abrir a porta do outro lado e... beleza não eu confundo Rosewater Park com a área da piscina aqui do hotel tá se eu não me engano só ficou o terceiro andar né é só o terceiro andar que não dá pra explorar ah, eu tô numa rampinha elas ainda ficam na... na coisa ali tudo bom minha senhora? toma nossa, caiu caraca bicho já começamos bem o episódio toma mais um aí James tem um cenário aqui ó agora eu vou pegar uns thumb legal uns thumb legal pegar umas partes legais pra fazer thumb você saiu da piscina? pegou em mim pegou em mim pegou em mim velho eu não creio elas saem da piscina agora elas saem da piscina agora elas não ficam mais na piscina bom, que lugar é esse? será que eu mato todas? não né acho que não vale a pena não dropa item assim que eu preciso pegar o bagulhinho que tá ali o portão será aberto de oito às sete estourados para ativar sentimento na recepção beleza não gosta de gente atrás de mim me dá um bagulho um sentimento ruim na verdade eu não gosto do som desse rádio agora esse bicho vai ficar andando ali todo perdido tadinha toda perimpomposa será que você cai no chão? ah mano, eu tô com medo de tomar dano ah mano, na nossa série do Nianced Edition eu quase não dei tiro bora James nossa, mas aí também meu Deus, mas é muito difícil mirar no controle para de se remexer para de se remexer que você tá me assustando oh yeah tem um mod de retirar a névoa, vocês viram? que doideira virar vira ele não quer virar tem um mod de retirar a névoa do jogo eu não vou botar não, mano sinceramente eu acho que se eu botar esse mod vai pesar muito mais então eu vou deixar com a névoa porque é igual a de Tarzan Andres o Definitive Edition no caso, né por que que aqui tem um símbolozinho? ah não, na verdade ah, ali é um portão que nunca teve acesso mesmo aí pra ali tem outra janela só que a gente não precisa daquela janela pular a verdade tá nós já temos todas as chaves? acho que não, né peraí, como é que abre o inventário mesmo? ouia só temos duas chaves, pô a outra tá no no lixo e a gente precisa achar um item um certo item pra jogar lá de cima sendo que esse item eu não lembro onde ele ficava dessa visão quer dizer dessa visão no remake eu não lembro onde ele ficava quer dizer eu me recordo vagamente mas ainda assim não me recordo tá recarregada? tá só tenho 16 balas agora eu cheguei a vir pra cá não lembro peraí, eu aguentei pra jogar aí mesmo ah, eu não explorei o terceiro eu só entrei aqui mesmo tá, então vamos começar a exploração do terceiro andar já comi isso bem ótimo muito bom quando tem aquilo ali olha James bota a chave aí ah, eu acho que é ali que vai ter a ceninha periclitante que eu falei pra vocês que é bom vocês não estarem assistindo na TV na hora quer dizer ainda não sei, né porque é, tudo indica terceiro andar terceiro andar não, teve até agora até agora a gente não viu o homem e ganhamos 4 balas só pode ser tá então é assim se vocês estiverem assistindo na televisão eu aconselho que vocês né abaixem o volume ou não assistam ah não, não era não ah, velho mas você é tão difícil você é tão difícil tá, então não era não rapaziada pode ficar tranquilo assistindo na televisão eita mentira, velho toma, seu filho da você esquivou de mim? nossa, mas eu tô aprendendo a esquivar assim bem as vezes de pouco a pouco eu aprendo um pouquinho olha aí o remédio eu pego com toda a pompa ah, velho mas você é muito mentiroso, jogo que jogo mentiroso, velho eu claramente acerto os bichos antes, mano oh yeah tá, eu ainda não vou usar nada não ainda tô tranquilo se bem que se tiver uma cena boa eu vou perder, né por causa do do James nossa, velho eu não acredito que você me fez usar o bagulho se eu se você ia aparecer não, mas tá bom essa fight aqui são só dois tirinhos pra eles cair, velho não precisa ficar sendo tão mendigo de munição não precisa ser isso tudo trancado top tá ah, aqui a gente já tá explorando os quartos o andar é que é todo cagado já encontramos um bagulho maneiro ali esses quartinhos que me passou tanta vibe de um quarto seguro tá, vamos ler eu sei que há algo aqui eu sei consigo sentir tudo parece normal mas não está tem alguma coisa embaixo pulsando tentando sair está tentando sair ou será que eu devo entrar preciso arrancar da terra trazer até a superfície tirar camada por camada para que eu possa ver eu sei que está lá tá, então a moeda da cobra não é que não estava virando é que eu estou confundindo porque pra mim, ó está mostrando os controles do deixa eu ver se consegue ali, está mostrando os controles do play 5 sendo que eu estou no controle do pc e jogando no controle do pc controle do xbox jogando no pc por isso que eu já habituei na minha cabeça que o x vai ser o quadrado só que não é mais ao mesmo tempo que é bom é ruim que agora eu já acostumei tem muita cara de que vai vir um bicho de um canto qualquer agora ai eu falei pra vocês eu falei pra vocês que ia vir num canto totalmente aleatório o cara dá uma esquiva tipo um mohammed o cara é é foda mesmo o que eu fico mais bolado é que não tem mais remédio igual eu tinha antes quando eu chegava nesse ponto mais ou menos aqui do mapa eu já tinha uns 72 remédios no inventário eu sabia que eu ia tomar mais dança por isso que eu nem usei ah velho vai aqui não sai eu não vou morrer pra você não eu morri pro que bicho filho da mãe velho primeira morte tem que ter né tem que ter ah velho volta daqui aparece mano aparece mano eu sei que você tá aí mesmo toma olha que sacana quando ele dá essa tremelicadinha aí é porque ele vai pular toma 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 que a nossa luta agora tá igual box cara tá legal porque ah tinha dois velho toma seu seu melda é legal que o james ele fica puto velho tipo é nítido que ele fica bolado mas enfim continuando aqui a nossa análise nossa análise do joguinho inclusive estou sendo solado por todos os isso dessa passada violenta assim que já quebra tudo james aprende com o crito como eu ia dizendo que eu esqueci o que eu estava dizendo eu estou com muito medo de brotar um bicho do meu lado e me deixar com a vida vermelha tá ligado eu vou ficar muito triste se isso acontecer triste assim no nível que eu ouço os bichos se mexendo sem saber se eles estão ali ou não já entram nos quartos caudado nossa aqui tem muita cara de que tem uma porta ali atrás não precisa nem jogar Resident Evil pra sacar essa opa rapaz uma seringona e um fogão mas quem que usa um fogão na qual o nome dessa parada aqui mesmo varanda quem que usa um fogão na varanda mas tudo bem eu não vou questionar porque é Resident Evil se fosse outro jogo ai 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 venha toma o jogo está te ajudando é só isso que está acontecendo mesmo tu não era essa bosta toda tu não era essa bosta toda no original toma seu inútil tá agora que eu tenho a seringa eu posso meio que não usar esses remédios posso esperar a minha vida ficar o mais bosta possível pra eu usar alguma coisa mas está fechado eu vim aqui pegar um papel vamos ler o papel eu errei 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 não não errei mas também não acertei na mosca preciso tirar mais mais alguma coisa mais próxima do sangue eita eu estava olhando para fora mas está em mim existe alguém dentro de mim nossa que delícia de se ler mesmo tá e agora ah já até vi a gente veio daqui não ah não aqui é onde tem um fogão a gente veio do outro eu juro que eu achei na cagada senão eu ia ter que voltar nossa rapaziada desculpa eu odeio cortar uma cena assim no meio mas é que o meu pop filter estava errado tá uma coisa que o Resident Evil faz melhor que a Capcom é isso quer dizer uma coisa que a Konami faz melhor que a Capcom Silent Hill faz melhor que a Capcom a gente saiu dali e ao invés de tipo brotar um jumpscare sinistro na nossa cara é um cenário totalmente silencioso e vazio a Capcom faz isso a Konami faz isso muito melhor do que a Capcom e é esse item aqui que eu estava falando com vocês inclusive a gente já pode jogar ele aqui ah jogo aí você falou né ah não agora o jogo foi muito noob friendly antigamente você não falava as coisas assim joguinho antigamente antigamente era olha jogador você pegou esse item agora pau no seu cu era assim que você fazia ah velho teve uns barulhos cabulosos de coisas se mexendo eu fiquei aflito já coletor entupido beleza tá tá tudo arriscado ainda né então acho que não tem nada pra fazer por enquanto deixa eu só dar uma olhada porque sei lá Silent Hill outra coisa que Silent Hill faz melhor que Resident Evil é isso do nada vai desbloquear caminhos pra você só que já tava aqui antes enfim ah essa janela não quebra caraca a janela resistente hein eu vou salvar porque sim rapaziada depois de eu morrer pra aquele inimigo lá eu fiquei até triste beleza jogo salvo nosso destino é lá embaixo que deve tá lotado de bicho agora porque a gente derrubou uma lata de refrigerante da operâmide Red ficou bolado ele falou pode não não pode não achar uma moeda da mulher pra virar era assim nossa o que que tem é só uma cruz mesmo beleza moeda da mulher tá agora que é o problema porque esse puzzle eu nunca entendi eu não tô falando nossa é um puzzle muito complexo que não sei o que é um puzzle um puzzle que não faz sentido nenhum entendeu o James o que que você sacou o pau não tem nem bicho aqui olha agora eles tão na janelinha aqui que legal nossa que legal mesmo olha lá o bicho todo se essa vai ser minha também rapaziada nossa que legal enfim como eu ia dizendo é um puzzle que eu nunca entendi mesmo lendo e relendo eu nunca entendi eu só passei por causa do esqueci o nome do bagulho também mas enfim vamos ler tentar fazer sozinho dessa vez sem ver detonado três moedas ela debaixo uma árvore uma flor solitária tá o homem sob a luz pálida do luar ah ele meio que já jogou na nossa cara nossa aqui tá muito fácil agora aí eu erro tá ligado ó mulher ó o homem sob a luz pálida do luar e a cobra ou não girar nossa mas isso aqui ficou difícil ou não o homem se aproxima com a lâmina agora em riste com a lâmina agora em riste seu rosto desaparece atrás do aço frio e triste para longe do homem a donzela escapa mais perto da flor mas a árvore se afasta tá então o homem se aproxima da mulher com a faca e a mulher vai pra perto da da cobra da flor onde havia uma flor uma alegria uma alegria venenosa onde estava a donzela jaz apenas uma pedra em cima do túmulo dela um homem não saiu sua lâmina nunca tomou a veia da serpente viu caralho esse aqui vira cobra a donzela vira pedra cara isso aqui tá gostoso hein a fera que na carne dela fincou os dentes ele que falhou ela que não está mais presente agora uma amarga tarefa sobre ti vai recair quem carrega a culpa do que encerra o porvir tá eu não entendi agora pera é o que tá agora uma amarga tarefa sobre ti vai recair quem carrega a culpa pelo que encerra o porvir eita eu acho que foi o velho não ou a faca não foi o velho eu pensei que fosse a faca porque sei lá né tá legal nossa legal mesmo o melhor é a rima que eu li igual um idiota tá chave do 201 como é que eu chego no 201 é bem melhor se eu entrar pela escadonha será que dá jogo pudre eu acho que o pirâmide rede deve estar me observando e falando mano esse cara é burro velho caraca bicho vamos lá aqui ó 201 pra cá nossa os stuttering tá sinistro se o pirâmide aparece eu não vou nem ter medo porque vai travar o jogo roi a piet toma essa chavona aí ó eu acho que é agora hein rapaziada cuidado aí com a televisão se tiraram a cena eu vou ficar triste eu confesso mas seja uma cena totalmente vocês reconhecem esse quarto? não reconhecem esse quarto? do final do jogo não do original no caso eu reconheço me senti no episódio do rebosteio agora eu sei quem sabe sabe quem não sabe chora ah velho não vai ter a cena eita não vai ter a cena legal do pirâmide eu tô com medo de checar qualquer coisa e ser um gatilho essa porta abre não ó e esse aqui tá semi aberto então é basicamente tudo tá indicando que vai ter o bagulho eu não vou nem chegar perto dessa porta vamos pegar o paninho eu acho que era o paninho mesmo mano ah velho tinha que ter a cena se não tinha o James vai olhar mas que porra é essa eis que você presencia um ato libidinoso vai dar o comando pra mim não morre nem um pouco barulhento você também né é velho o homem a lenda velho que bicho foda bora James desce bala pô o James é quase um pick blinder espero o cara chegar bem perto frio frio e calculista que cara pomposo velho o o o o o o o o o Cara, o mais legal dessa cena aqui É que o pirâmide nem se mexe, velho Ele nem se mexe, ele caga Caga forte, inclusive Pro Tiozão Ah, que legal, dá pra gente girar o lenço Da hora Enfim Tá aqui o bicho Esse aqui o James nem pisa, né Porque, tadinho, foi violentado esse Tem um quadro ali também Da hora Mas enfim Vamos lá Vamos seguir ele, o que pode dar errado Eu confesso que eu gostei muito deles terem colocado a cena, tá Porque se não tivesse, realmente, eu ia ficar muito triste Muito triste Mas eu não ia ficar triste, eu ia ficar bolado, entendeu Porque, pô, é uma cena clássica Enfim, que bom que foi colocado Vamos ver aqui Ah, aqui já é o segundo hotel, né Aqui a gente vai enfiar a mão na... Ah, não vai ter mais que... Ah, velho, era uma parte boa também Quer dizer, não era boa Mas era uma parte memorável Vocês viram aqui que o pirâmide ficou bolado Que o James não... Que o James atrapalhou o momento dele Mas enfim Ou é a realidade que o pirâmide faz alguma coisa, né Porque, não sei Ninguém sabe dizer o certo o que a Silent Hill Mas enfim Vamos lá Porque até agora não teve nada, né Tô até estranhando Duas munições de pistola Básico Tá, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Sempre que vier aqueles bichos de perna Bala vai cantar Mas quando for aqueles bichinhos que vomita Eu vou tentar ir só no... Na paulada Quebra-cabeça? Ah, pensei que era um quebra-cabeça Mó mapão do lugar Ó, quando for esses aí, ó Mano, não me assusta assim, não Que isso? Tá cuspindo mais longe agora, Lu? Vamos lá Toma 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 Nossa, ele cospe no chão e é isso, entendeu Caraca, bicho Gostei Gostei Nossa, é o level 2, mano É o bicho level 2 Ah, 4 de utilidade fechado É perigoso a gente andar por aí com essa vidinha aqui, tá Mas eu vou esperar Segura pra quebrar numa parede Ah, eu acho que sempre que tiver uma parede assim Eu... Hum Então nosso raid vai ficar alucinado Quando tiver uma parede quebrável Cara, isso aqui tá me lembrando muito The Evil Within, velho Pô, veio 4 balas Eu vou usar um remédio porque agora começou a vir mais item Então talvez a gente precise, né Olha lá o bicho muito alucinado Toma Toma Ah, top Ai, corre nele rápido Eu acho que ele meio que se mata, né Ai, sabia que ia vir um bicho Toma Toma que eu peguei teu... não peguei não Ah, velho Mas você tá muito... broken Eu ia usar a seringa, velho Você morreu Top Esse outro, ele é ar de luz Que ele espera a gente virar as costas, mano Ah, velho Mas que... Rapaz, você tá aí muito alucinado Você tá... Você tá pensando o quê? Só porque você me matou duas vezes? Só porque me matou duas vezes? Você tá achando que vai fazer isso mais? Que provavelmente vai Mas não vamos entrar em detalhes É legal que essa parte ali, ó Tá toda arrumadinha Aí você vira pra trás O bagulho tá todo sinistro já Mas enfim Tá, rapaziada Basicamente a gente vai passar o jogo todo Com essa vinheta vermelha, tá? Porque eu sou muito ruim Em Silent Hill Já era ruim no antigo Imagina no novo Vamos continuar Tá, aqui eu acho que não vai ter nada de útil Então Só vamos Nelson Não vou mentir pra vocês não Isso aqui tá deixando o jogo muito melhor, tá? Esse esquema de ter que Saber o que você tá fazendo Ele só podia botar um save mais Né? Ah, eu lembro desse quarto Esse quarto é onde Bom Antigamente não tinha problema, né? Tá pra lá Tem várias cocidas Que bom que não abre, meu amigo Cara, o problema é que Essas Ah, essas portas não são portas Então tá ok Vamos continuar Essa porta tá aberta Que é um problema Ah, e um save O cara já entra seco, né? O cara que tava preocupado com qualquer coisinha Quando vê um save Vai seco, menino Ó, já tem outro Bagulho periclitante ali Ah, é o relógio Lembrei Agora que o lugar estamos Lê É Enri Tame Scott Enri Tame Scott A que se esconder e fugir Correu para o oeste E o outro lado dali Mas lá vem Mildred De intenção desconhecida Scott prostrado de rosto para baixo Cego a sua descida Top Vários enigmas Enogmas Aqui é só o bagulho de novo Eu só vou fazer um save O analógico Não buga agora não Tá o jogo atual ali E vou salvar aqui em cima Top Vamos voltar lá na portinha Da coisinha Porque eu só tava preocupado Com o save mesmo Agora eu já tô mais tranquilo Além disso ele costumava ser aberto, né? Obrigado, James Você Você passou bem a minha reação mesmo Tá, vamos continuar então Porque eu não sei o que nos aguarda A gente vai ter que achar os ponteiros ainda? É Teremos que achar os ponteiros, meu amigo Vamos achar os ponteiros então Nossa, mas eu O James só não tô no mapa Nossa, mas o jogo é lindo, velho Meu Deus Sabe aquele bonito Esquisito Porque Porra, isso aqui Você olha assim Você fala Mano, esse cara é doente Achar isso aqui bonito É um bonito esquisito Isso aqui é um bonito esquisito Quando alguém falar pra você Eita Eita, porra Eita 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 Calma, calma, calma Que que é isso? O jogo Doente Mano, 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 mano Que que é isso? Mano Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Top Top Fazer o seguinte Vamos entrar Aí voltou Ah Eu acho que eu fui solado Só por um mesmo Top Tá Pelo visto Eles morrem mesmo Agora James Pisa no bicho Tá Então eu acho que Eles morrem mesmo Eu dei três tiros nele Ou eu Errei um Isso aqui me preocupa Me preocupa muito Porque cachorro Vocês sabem como é que é cachorro Inclusive vocês já viram isso No Silent Hill 3 Vocês sabem como é que cachorro Funciona nesses jogos É difícil É chato E não morrem Tá Mas o que que tem aqui, mano? Ah É isso que eu tava procurando mesmo Ah, mano Sei lá Depois dessa parte aqui Eu fiquei Fiquei apreensivo Ainda bem que eu ouvi o barulhinho, mano E tem outro Ai, é um troço Ah, é um troço Rapaz, eu tô esperto agora Agora eu tô mais esperto É legal falar isso e na esquina eu morrer Tá ligado Porque é bem o que O que pode acontecer mesmo Ah, velho O que mais me preocupa É esses bichos de Nossa, eu vi uma erva amarela Eu já fiquei eufórico Caraca, eu resisti Vou ocupar de vida Meu Deus Às vezes o jogo já botou nessa intenção Ele fala Mano, ele vai ver isso aqui Ele vai ficar Nossa, a amiga me segura Vamos lá Eu vi altos mosquitos voando aqui Eu tô ficando louco já Tá, vai ter um bicho aqui, não vai? Não Eita Que legal, velho Uma portinha Coisa mais normal do jogo Que eu vou elogiando Tá É Eu tô sentindo falta do ar claro do jogo Isso aqui tá me lembrando muito o Silent Hill 3 Eu sou horrível Eu já vi isso daqui Eu sou horrível No Silent Hill 3 E o pior é que a gente tá se enfiando em cada buraco Ele tá dando cutscene ainda Cara, isso aqui é checkpoint, não é? Porque se for, ok Nossa, é musiquinha de boss, velho Isso é musiquinha de boss Que eu não sou otário Eu já passei aqui Nossa, pior ainda O pirâmide já passou aqui Ó Quatro balas Uma Uma parada Nossa Três Bagulho Três poltrona Uma parada Que eu esqueci o nome É, eu esqueci A gente luta com ele Mas a gente tem uma lutinha com ele O problema É que antes era fácil Eu tô com medo daquele bicho ser esfaqueado Ah não, ele só levantou mesmo Menos mal Ah, velho Mas você é muito É muito broken agora Oi, James Você tá travado em que, meu amigo? Cara, esse barulho de corrente me dá um cagaço, velho Ô, pirâmide Você esqueceu um Legal que ele esqueceu um E matou dois ali dentro Não faz sentido Ai, velho Eu tô com medo dele spawnar aqui, mano Porque ele é muito foda, velho Já tem uma Uma parada pra quebrar aqui Mais munição Meu Deus Ele vai aparecer a qualquer momento Veio cinco Meu Deus Eu vi esse paninho balançando E sem luz no fundo Eu achei muito que fosse ele Cara, por que que tudo parece um lugar Que vai foder, gente? Agora eu vou correr alucinado Para de se mexer Aqui eu ouvi barulho vindo de trás também Eu tô batendo neles no chão Porque eu não sei se eles levantam Esqueci o nome disso Cadeira de rodas Quatro Beleza Isso aqui Abre? Não Mano, esses bichos aqui Enquanto der Eu vou bater Ai, velho Ai, velho É muito área aberta Eu não quero enfrentar você Você é bem mais foda que eu Eu tô tímido Eu tô tímido Eu tô com medo Nossa, o mapa ainda ajuda pra caramba Pera Eu tô de costa pra um local sem nada Beleza Então eu vou terminar de checar aqui Cadê? 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 Atrás de mim Ah, mas você tá muito broken, mano Caraca, o level 2 Esse bagulho é muito insano Level 2 É difícil porque a câmera dele do nada, ela baixa E ela é pesada Não é você só levantar o analógico um pouquinho e é isso, entendeu? Você levanta e tem que esperar o James calcular que é pra subir Tá, aqui é uma área fechada Por isso que eu vim pra cá Cara, local fechado assim, a FPS solta, né? Caraca, bicho Então realmente confirmou a minha hipótese de estar jogando a 40 FPS Hum, tudo é corta-caminho E é bom a gente ir abrindo por enquanto E ir pegando tudo Porque eu não sei o que vai acontecer depois Inclusive já tô até ouvindo barulhos Bora, James Tá, a gente tá meio que limpando, né? Enfrentando todos os inimigos e tal Tá, beleza Quer dizer, beleza não, né? Aí ela abre Aí tá arrumadinho Isso que me dá medo Tá, pra cá a gente já não tem mapa de nada Esse é preocupante Ah, tá bloqueado Tranquilo Mano, eu já te bati, velho James, bate no bicho que tá deitado Por isso que é bom ser precavido, mano Por isso que é bom ser precavido, mano Nossa, 59 balas Acho que eu tô usando muito pedaço de pau Mas enfim, vamos lá, mano Que venha o boss Não que eu esteja confiante Porque eu não estou Nossa, se eu morrer eu vou ter que fazer isso tudo Nossa, não tem meu save, não? Passar bem encostado na parede aqui O que você anotou aí? Rádio Provavelmente a gente vai passar aqui de novo Ah, velho, tá vendo item em todo lugar agora Isso é muito preocupante Porque assim, certamente vai vir bicho, então E um bicho cabuloso Nossa, eu tô vendo O bicho tá pra lá, ó Tem um buraco pra lá E o pior é que essa mosquinha deve ter direito autoral Enquanto ele tá vibrando Ô jogo, você podia botar assim Um save aqui do lado do boss Deixa eu só ver de relance aqui O que que tem ali Uma porta aberta E um bagulho Tô com medo É só um rádio mesmo Ó, referências? Eu acho que não Eu acho que é só a essência Alguém disse essência Tá, eu tô com medo porque É É É isso aí É isso aí Isso aqui vai abrir Ai, velho, eu tô com medo Ai, 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 ai Ah, velho, o outro levantou? Não, né Levantou Meu Deus O FPS foi pro caralho Ai, 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 ai Olha essa câmera, mano Caiu no chão Meu Deus Cadê o outro? Caraca, bicho Meu amigo, hein Como é difícil mirar nesse jogo Por isso que o jogo deu trocentos itens de cura E trocentos munições Nossa, agora a bala vai cantar, rapaziada Caraca, bicho Que susto, mano Eu não sei onde eu tô Ô, bicho James, o bicho ali no chão Ah, aqui foi onde eu entrei Eu entrei aqui Aí fui Fiz a limpa Tal Aí eu voltei pra cá Agora Ué, e agora? 306 Ah, 306 era ali, ó James até marcou no mapa Cara, que susto, velho Barulhos que não tinham antes 306 Tá, lá na porta final Sai daí, James Corre muito, moleque Ah, velho É um bicho de perninha, né Aparece aí, seu Seu merda James, bate no bicho certo, velho Oh, yeah Cadê que eu tô ouvindo mais? Acho que é atrás da porta mesmo Ah, velho Ó, velho AhUL Pode cair E você Fica morto aí O cara tá tenso E isso é bom demais É bom porque assim O jogo tá dando item pra você usar Inclusive esse bicho aqui Levou 4 balas, o que não é normal Ah não Tem um bicho de perna Do meu lado né, tem Ah ele entrou pra lá Isso aqui tá fechado James Tá fechado Ah velho, eu não gosto desses bichos de perninha Mano Eles são sempre arrombados Vai munição Me dá Duas balas Tá, aqui não tem como ele se esconder Ai velho Cadê você mano Cara que Toma o remédio Ai meu Deus James Se esconde Sai de pé de mim Bate nele Bate nele Bate nele Caraca velho Isso é bom tá Isso é bom Quer dizer Não é não Na verdade é assim mano Porque Poxa Fazia tempo que Silent Hill não dava uma tensão dessa O James Pode pegar tá Caraca O James não quer pegar o bagulho É porque o Silent Hill 2 Ele já era muito manjado Era só Entra Bate Aí vai virar um cara aqui Você bate nele E é isso Acabou Zerou Tava quase isso Tá ligado Silent Hill antes O 2 principalmente Venha Se não vai vir Eu vou embora Ai velho O bicho de perninha Já até conheço O barulho dele Ai não Não, não, não. Você não. Você não. Você não. Você não. Você eu não gosto. Ai, encheu, velho. Encheu de bicho aqui. Ai, James. Não, 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 não. Usa, 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 usa. Ai, velho. Mas que complicado. Cadê o... o... perninha? Você tá se escondendo? Ai, cadê o outro? Que música é essa? Meu Deus. Eu peguei alguma chave agora? 304. Ah, deixei chave no 304. Ué. Eu acho que eu só entrei aqui, né? Ah, eu acho que deu barulho e eu fiquei com medo. Ah, não. Dropou a válvula. Eu que fiquei com medo mesmo, alucinado. Ah, o jogo agora fica mostrando. É muito noob friendly. Ah, o Speedrun deve sair correndo aqui, né? Porque meio que não tem nada pra fazer. O rádio era onde? Acabei de falar que o jogo tava mostrando muito. O cara fala... Ah, cadê o rádio mesmo? Vamos lá. Vamos ver o que que... Nossa, o FPS pra casa do cacete. Ô, BS, me fala que você tá tancando. Carachou o jogo. Deus, por favor, não. Ai, velho, graças a Deus. Mano, dá pausa e muda pro BS. Ó, sem aviso. Então, beleza. Válvula. Cara, eu acho que o pirâmide vai ficar meio bolado que você quebrou o rádio dele. Ponteiro das horas. Eu nem me toquei que tava ali. FPS, não. Agora parece ser parte de momento importante. Parte de momento importante foi muito pesado. Mas, enfim. Agora parece ser um momento importante do bagulho. Tem como eu chegar no save por aqui? É porque eu não gosto de puxar alavancas sem saber pra onde eu vou. Eu acho que só vai abaixar a escada, na real. Por que que é tudo tão barulhento, velho? Jesus Cristo. Ó, a porta do número 4 tá ali. Eu achei que a gente ia falar de errado. Bom, rapaziada. Acho que o avanço foi, assim, tremendo por hoje, né? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as próximas dedicações. É isso aí. Falou, é nóis. Eu não sei onde eu salvo. Vou salvar esse aqui. Esse aqui. Falou, é nóis. Tchau.